Eu deitado na minha cama, Netflix na TV Várias mensagens chegando e nem uma era de você Eu tô doido pra TV, o meu corpo quer te ter Na madruga ou na recaída, tive que chamar bebê É que eu vou assinar meu cortadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro em depois É que eu vou assinar meu cortadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro em depois Se você quiser eu te dou o mundo, mas cê tá com tudo Se quiser eu te dou o mundo, mas cê tá com tudo Se você quiser eu te dou o mundo, mas cê tá com tudo Tchutchuca, tchutchuca vem, tchutchuca, tchutchuca vai Tá embarazando sem ninguém, vem jogar o botão no pai Tchutchuca, tchutchuca vem, tchutchuca, tchutchuca vai Tá embarazando sem ninguém, vem jogar o botão no pai Foi um camarote muito louco, o Rick desceu pra pista As meninas ficou doida, começou a correria Tá bobada, bem tranquila, dá um cidadão na minha Tá bobada, bem tranquila, dá um cidadão na minha Tá bobada, bem tranquila, dá um cidadão na minha Eu deitado na minha cama, Netflix na TV Várias mensagens chegando e não é uma era de você Eu tô doido pra TV, o meu corpo quer te ter Na madruga ou na recaída, tive que chamar bebê É que eu faço na meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro e depois uma fura É que eu faço na meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro e depois uma fura Se você quiser eu te dou o mundo, mas cê tá com tudo Se você quiser eu te dou o mundo, mas cê tá com tudo Tchutchuca, tchutchuca, vem, tchutchuca, tchutchuca, vai Tá embrazzando sem ninguém, vem jogar o bundão no pai Tchutchuca, tchutchuca, vem, tchutchuca, tchutchuca, vai Tá embrazzando sem ninguém, vem jogar o bundão no pai Eu no camarote muito louco, o Rick desceu pra pista As meninas ficou doida, começou a correria Tá bobada, vem tranquila, dá um cedagão na minha Tá bobada, vem tranquila, dá um cedagão na minha Tá bobada, vem tranquila, dá um cedagão na minha É que eu faço na meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro e depois uma fura Se você quiser eu te dou o mundo, mas cê tá com tudo Se quiser eu te dou o mundo